Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo, no episódio de hoje a gente vai começar uma série, né, onde eu vou comentar um assunto que pouca gente conhece no Brasil, que é um negócio chamado Elite Theory, teoria das elites, né, e eu sei propositalmente, tá, assim ó, eu sei que esse episódio vai dar menos gente assistindo, tá, vai dar menos gente assistindo, vai dar menos comentário, vai dar um monte de coisa a menos, tá, porque é um negócio talvez um pouquinho mais sério, tá, e eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que episódios mais sérios as pessoas não acompanham no NVP, né, e se você quiser ouvir uma prova disso, uma prova plena disso, você veja o episódio passado, onde eu falei sobre o brasileiro médio, foi passado ou retrasado? Acho que foi passado, né, onde eu botei o, na thumbnail, eu botei uma foto, né, do Pistolinha, do ator Pistolinha, né, é um ator aí, um cara que atua, né, um... Aquele vídeo, cara, pegou 4,5 mil visualizações, cara, você tem noção disso, cara, você tem... A média de visualização, cara, acho que geralmente não chega em dois, cara, foi tipo, mais que o dobro das visualizações normais do negócio, cara. E esse fone aqui tá me... me... me chiando na orelha, tomara que você não esteja ouvindo, senão eu vou ficar bem triste, alô, 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 alô... Não, não tá chiando, beleza. E, cara, a... E o Pistolinha, o cara, né, que... um ator aí que... E eu citei o Pistolinha, botei o Pistolinha na thumbnail, bicho. O... o cara, todo mundo, todo mundo assistiu, não, todo mundo comentou, pô, engajamento, não sei o que, não sabia, eu não sabia... Ô, ouvinte, eu não sabia que você tinha toda... toda... toda essa assanha pelo Pistolinha, não sabia que você era um grande fã do trabalho do Pistolinha, cara. Que isso, cara? Você tá assistindo uns negócios, você não era pra estar assistindo isso daí, né? Pistolinha, o cara que gravou com a Andressa Urra, que mandaram lá no grupo depois pra mim, né, que a moça aí, Andressa Urra, né, disse que parece que ela faturou 600 mil reais em um mês, né, No Privacy, né, o filho dela, que ajuda no trabalho dela, com a gravação, tá, ele não tá fazendo cena por enquanto, ele não tá fazendo cena, ganha 10%, né, E a Andressa Urra aqui, né, tatuou a frase, tatuou a frase, peraí, deixa eu... deixa eu... Ela tatuou a frase de faz o Pix, tá, na verdade ela não tatuou faz o Pix, ela tatuou faz e Pix, tá, faz... E Pix, faz Pix, faz Pix, faz Pix, né, faz o Pix, né, o O, ela não precisou tatuar. Ah, caralho, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu... E daí, por que eu tô falando isso, cara? Eu tô falando isso porque eu sei que esse episódio vai ter menos visualização, tá, porque eu não tô falando pistolinha, não tô falando, entendeu? Isso aqui é um episódio um pouco mais sério, né, e eu sei que vai ter menos visualização nesse episódio, tá, e pra mim isso tá tudo bem, que tenha menos visualizações nesse episódio, tá, Porque esse é um... um episódio que no fim das contas precisa ser feito, tá, então esse episódio tá sendo feito pra quem se interessa por esse tipo de coisa, né, Se você não se interessa, cara, tu vai ter que tancar isso aqui porque eu vou, acho, eu vou várias semanas nisso aí, cara, Eu tava pensando em fazer quatro episódios, mas eu acho que eu vou fazer cinco ou seis episódios, então vai mais de um mês, provavelmente a gente vai até... Até o mês onze, mais ou menos, falando disso, a não ser que eu me enche o saco e não tenha tempo, aí eu faço outro episódio no meio da semana sobre outra coisa e tal, Mas a gente vai falar sobre Elite Theory, né, agora, sem mais enrolação, que já tô enrolando, né, senão daqui a pouco aparece os ouvintes do Começa em Tal Minuto. Sem mais enrolação, a gente vai falar um pouco, né, sobre a Elite Theory, o livro que a gente, que seria a bibliografia principal que a gente vai ler, É um livro chamado The Ruling Class, que é um livro por um cara chamado, por um italiano chamado Gaetano Mosca, né, Eu não sei se fala Gaetano, eu acho que ficaria mais bonito Caetano, né, mas é com G, então é Gaetano. Ele é Gaetano, tem que fazer a mãozinha aqui, ó, Gaetano Mosca, é italiano e tal. Bom, em 1895, tá, 1895, ele escreveu um livro chamado, tem que fazer a mão de novo, Elemente de Ciência Política, Ciência Política, Elemente de Ciência Político, mas que belo! Ele escreveu esse livro em 1895, tá? Esse livro, ele foi traduzido pra inglês como The Ruling Class, né, Até onde eu saiba, esse livro, ele não existe em português. Então, por quê? Porque ninguém traduz nada em português, porque esse povo não gosta de ler, Esse pessoal, ah, que ler, traduzir coisa, ah, não, isso aqui não. Você quer ler pra quê? Você tá lendo pra quê, cara? Olha lá que otário, o maluco tá lendo, vem ver aqui, ó. Vem ver aqui o maluco lendo, contou comigo. Olha lá, o maluco tá lendo lá, ó. E aí o outro chega, ah, que otário, tá lendo! É, no Brasil é isso aí. No Brasil a vibe é essa, é, tipo assim, se tu ler, tu é um otário, O que importa é assistir o Pistolinha, né? Mas não tem, até onde eu saiba, não existe tradução desse livro em específico do Mosca em português, tá? Pelo menos eu procurei pra baixar e não achei. Talvez pra comprar, talvez se eu consiga um sebo, alguma coisa, tá? Mas por quê? Porque não é um assunto muito estudado, tá? Então, e tu vai entender logo, me parece pra frente, por que que não é, tá? Esse é um assunto aí que o pessoal que é comunista não gosta, Esse é um assunto que o pessoal liberal tem medo de ler, tem medinho de ler esse tipo de coisa, não ler, né? Então, por isso acaba que pouca gente traduz esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento pro português, tá? Existe, se você quiser ler em espanhol, existe um, eu achei, até tenho baixado aqui no PC, Esse livro com o título de La Classe Política, né? Mas que eu já me recuso a ler coisas em espanhol, né? O pessoal da América Espanhola só encheu o saco do Brasil ao longo da história, né? Não sei por que que... Por que que os caras não precisamos... A união dos povos, da América... Não, cara, não, 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 só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, né? Você vai se unir com um cara que te passou a perna várias vezes ao longo da história? Não vai não, cara, não vale a pena, né? Mas esse é outro assunto, né? Então, pra eu não ler em espanhol, pra eu não ser confundido com o uruguaio, por exemplo... Imagina o cara tá lendo em espanhol, ah, você é do uruguaio, meu Deus do céu... Pra eu não ser confundido com o uruguaio, né? Eu resolvi não ler em espanhol, tá? Então eu tô lendo o livro The Ruling Class, eu tô lendo em inglês, né? Eu tenho um comentador sobre esse livro, que é um cara... Tem um cara que tá comentando Elite Theory, em inglês também, que seria como se fosse a bibliografia secundária, né? A bibliografia principal seria a fonte primária, que seria o The Ruling Class, e a bibliografia secundária seria um comentador, tá? Um bom comentador da Elite Theory é um cara... Acho que eu vou botar o livro dele na tela, e é um cara chamado Nima Parvini, que é um britânico, né? Que escreveu um livro chamado The Populist Delusion, né? Este cara, o Nima Parvini, ele é um elitista, né? No sentido de que ele concorda com Elite Theory, tá? E já vou te dar a minha opinião, eu não concordo em tudo com Elite Theory. Tem pontos de crítica, tá? Que talvez eu faça alguma crítica ou outra lá pro final dessa série. Aqui, os primeiros episódios, aí eu só te contando o que diz, né? Esse cara, o Nima, se escreve... Acho que vai aparecer na tela aí o livro dele, tá? Escreve com dois E. Nima Parvini, né? Ele é um inglês... Britânico, né? Que é popularmente conhecido no YouTube, ele tem um canal no YouTube, onde ele fala sobre Elite Theory, né? Que o nome do canal do cara é Academic Agent, né? Então, o Academic Agent é o cara ali, o Nima Parvini, né? Que deve ser um nome desgraçado, né? Falar ter esse nome, né? Mas, enfim... Esse cara, ele é um comentador de Elite Theory. Então, ele leu tudo as coisas do Elite Theory e tá dando a ideia dele sobre o que ele pensa, tá? Então, muito do que eu vou te falar sobre o Gaetano Mosca hoje, a gente tá nesse livro, né? Que seria o nosso querido comentador. E, em específico, isso tá no capítulo 2, The Rulers and the Ruled, né? Que é um comentário dele sobre o trabalho do Mosca, sobre o Gaetano Mosca. Claro que o Nima Parvini, ele tá tentando provar um ponto dele, né? Ele tem uma teoria... Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Ele tem uma teoria dele... Ele é um comentador, mas ele tende a acrescentar um... O objetivo do livro aqui, eu achei, é provar quatro mitos, tá? Que seria aquilo que ele chama de quatro mitos do liberalismo, né? O mito número um seria a... The Stateless Society, seria a sociedade sem Estado, né? Que a sociedade e o Estado poderiam um dia ser separados, né? Seu um pessoal do mundo mágico maravilhoso do anarcocapitalismo gosta muito desse mito, né? O mito do Estado neutro, o mito do livre mercado e o mito da separação de poderes e tal. Então, o livro desse cara aqui, o The Populist Delusion, ele tem um objetivo e tal, que é provar esses quatro mitos, né? Mas pra fazer isso, ele comenta os autores que eu tô lendo. Então, isso é bastante interessante, tá? E a gente vai mais ou menos seguir o cronograma dele, né? Nunca deixando de lado a fonte primária, porque a fonte primária é mais importante que qualquer outra coisa, tá? Então, isso é uma crítica que eu faço, principalmente ao mundo acadêmico. Ao mundo acadêmico que os caras ficam atrás de comentador, né? Os caras só comentador, 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 comentador e tal. Eles nunca pegam os principais, né? Seria a bibliografia principal, a fonte primária, né? Essa até é uma crítica que eu fazia, que eu fiz até o meu grande amigo especialista em fascismo, aquele cara lá, mas enfim, deixa aquele cara pra lá. Que é só ficar lendo comentador, 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 enfim, né? A leitura de um comentador, né? Ela nunca substitui a leitura de uma fonte primária. Então, enfim, não vou entrar numa tangente aqui, fazer críticas ao mundo acadêmico, porque não vem ao caso. Mas o ponto, o ponto que eu queria te mostrar é isso, tá? São dois livros que a gente vai ver hoje, né? O principal seria The Ruling Class, né? Do Gaetano Mosk, né? Que é um livro de 1895, eu não sei que ano ele foi traduzido pro inglês. E o The Populist of Illusion, que também não tem em português, né? Eu até poderia ser um tradutor desse The Populist of Illusion, tá? Mas eu não tenho saco pra traduzir. Eu acho que a tradução... Bah, mas isso aqui não dá pra falar. Assim, ó, o tradutor, cara, é o seguinte, cara. Eu vou falar aqui, mas não me leve a mal se você trabalha com tradução. Pelo amor de Deus, não me leve a mal. Mas o tradutor... Ele... Existem pessoas que são traduzidas e existem pessoas que traduzem, tá? Em um nível de importância, as pessoas que são traduzidas estão num patamar mais elevado do que as pessoas que traduzem, né? Então, por quê? Porque o cara que é traduzido, ele tá gerando um conhecimento. E o cara que traduz, ele só tá... É... Traduzindo o conhecimento. Ele não tá criando nada novo, né? Então, eu prefiro não usar meu tempo pra traduzir os outros, porque eu prefiro, talvez, dedicar minha vida a, no futuro, ser... Vir a ser alguém traduzido, tá? Mas é bastante nobre o trabalho de quem traduz, também o trabalho de quem comenta, também, é muito interessante, né? Porque, por exemplo, né... Tá, eu não vou sair... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou sair do assunto aqui, cara. Tá? Mas, enfim. Bom, o que que diz o... O Gaitano Mosca, né? Então, ele faz umas redpills aqui, bem interessantes, tá? De um modo geral, assim, por assim dizer, tá? A Elite Theory, isso, assim, meio explicação de padaria, né? É a crença de que não é possível que exista um governo que não seja um governo de elite. É aquela ideia, né? De que todo governo, ele é um governo de elite. Não existe um governo que não seja governo de elite. Então, independentemente da ideologia que você quiser, se você é liberal, se você é comunista, se você é terceira posição, se você é um cara teocrático, se você é um iraniano, se você... Não interessa, tá? O modo de organização da sociedade humana, ela se dá através de elites. E o Gaitano Mosca, ele vai dizer que existem dois tipos de seres humanos, né? Que é o rulers e o ruled, né? Que seria o... Aquele que governam, né? Ruler seria tipo... Ruler, tradução, seria como se fosse uma regra, né? Então, aquele que governa... E aquele que... Aquele que dá as regras, no caso. E aquele que segue as regras, né? O governante, vamos dizer assim, o governante e o governado. Agora, isso parece bastante óbvio, né? Quer dizer, quando a gente fala assim, quando a gente chega e diz, olha... Existem dois tipos de pessoas, os governantes e os governados, né? Isso sim parece um negócio meio capitão óbvio, né? Parece assim, não, avá, avá, nossa, avá. É sério, Homero? É sério que existem governantes e governados? Nossa, não sabia. Agora, isso parece óbvio, quando a gente fala, mas não é tão óbvio, porque existe no... Principalmente dentro do mundo que a gente vive, em específico o Brasil, né? O mundo liberal, aquela coisa toda, né? Existe a ideia de que o poder está no povo, né? Tu já deve ter visto isso, né? O poder ao povo, né? O pessoal de esquerda fala isso, né? O pessoal de direita fala assim, nós o povo, né? Os americanos, né? We the people, né? Nós o povo, e papá, aquela coisa toda, né? Então, se tem a ideia de que, olha, o povo que seria os governados, ele consegue governar, né? Então, a ideia é que o povo pode fazer alguma coisa, né? Isso seria o... Só que, na verdade, o Gaetano Mosca vai dizer que não é bem assim que funciona, né? Então, assim, ele parece estar dizendo um negócio bastante óbvio, né? Que o mundo se divide em quem é governado e quem é governante. Por quê? Porque existe essa crença de que o governado, ele possui poder sobre o governante, tá? E isso não... A literatura do Mosca defende que não é isso, né? Ele vai fazer um negócio, ele vai apresentar um exemplo, tá? Que, na verdade, o pessoal conhece como a Lei de Mosca, né? No caso, o comentador que a gente tá lendo chama de Lei de Mosca, né? Que é o seguinte, né? Uma minoria organizada é mais poderosa do que uma maioria desorganizada, né? O Mosca, ele vai usar um exemplo de cem versus mil, né? Se você tem cem soldados organizados, eles vão conseguir vencer mil soldados desorganizados, né? Então, uma minoria organizada vence uma maioria desorganizada, né? O Mosca, ele não tá falando sobre isso, mas eu, particularmente, quando eu tava lendo isso, me lembrava muito o negócio dos 300 de Esparta, né? Você tinha lá 300 caras, supostamente, né? A história conta que é 300, mas tem uns que dizem que era mais, uns que dizem que era menos. Mas você tinha 300 caras organizados, né? Pelo Leônidas lá, pelo rei Leônidas. Muito bem treinado contra o exército dos Xerxes, Xerxes, né? Acho que era filho do Dário II, lá da Pérsia, né? Com o exército de imortais e tal, aquela coisa toda. E lá nos 300, uma minoria organizada, ela vence. Por um... muito... por uma grande vantagem da maioria desorganizada, tá? Depois acontece um plot twist lá do... do cara... Ah, não, você vai começar a bater aqui, cara. Tem um cara... eu não sei se tu tá ouvindo na gravação, tá? Mas eu tô ouvindo, tô ficando... Mas enfim, vamos tentar seguir, que daqui a pouco ele para, estão fazendo uma obra no andar de cima. O que existe, então, né? Essa ideia... vamos voltar aqui, né? Então, os 300, eles vencem lá os Xerxes, interpretado brilhantemente pelo Rodrigo Santoro, né? Que meio tá meio esquisito, meio parecendo uma Vera Verão, né? Mas eles conseguem vencer. Depois eles são traídos e tal, e perdem. Mas isso talvez, essa batalha dos 300 e do Esparta, ele talvez seja o primeiro exemplo histórico onde uma minoria organizada vence uma maioria desorganizada, tá? Então, vai existir, né? Segundo a literatura do Mosca, essa ideia que seria a lei do Mosca, né? Que é a minoria organizada... Deixa eu ler aqui o que eu escrevi, ó. Isso é o que os acadêmicos chamam de lei do Mosca. Dois pontos. A minoria organizada sempre prevalece sobre a maioria desorganizada, né? Nesse sentido, quem detém o poder é a minoria organizada, tá? E a maioria desorganizada, ela não tem poder sobre a... Como é que eu vou explicar? Eu anotei aqui um exemplo, mas vou dar um exemplo depois, assim, ó. A teoria é a seguinte, a maioria desorganizada não tem poder sobre a minoria, tá? Um exemplo que a gente dá aqui no Brasil é a relação da juristocracia, que é uma minoria organizada, tá? Que tá comandando o Brasil nesse momento. E elas têm mais poder sobre o povo do que o povo sobre elas. No caso, o povo, assim, o patriota, né? O patriota vai lá, sai na rua, fala, Ah, eu vou mudar o Brasil, o cara sai na rua pra mudar o Brasil, papapá, papapá, aquela coisa toda. E no fim das contas, a juristocracia pega e caga pra você. Eles falam, não, ok, tudo bem, vocês querem isso aí, mas vocês não vão ter isso aí, né? Isso é uma clara demonstração de quem tem o poder, né? E no caso, não é o povo. O povo do Brasil não tem o poder sobre o Brasil, né? Quem tem o poder sobre o Brasil é o quê? É a minoria desorganizada. É a minoria organizada, perdão. Sobre a maioria desorganizada, tá? Então, no caso, vamos sempre tentar pensar em termos de Brasil pra tentar te trazer pra realidade, pra não ficar tão chato o vídeo, né? Eu já devo ter perdido uns ouvintes já. Mas a gente tem uma maioria desorganizada, né? Que seria talvez os patriotas e tal, a direita, né? Que é uma maioria, uma grande massa de gente totalmente desorganizada contra uma juristocracia, né? Que é uma elite, que é uma minoria organizada, que possui poder sobre as instituições, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, quando você tem um conflito entre os patriotas e tal, e a juristocracia, a juristocracia vence por quê? Porque a juristocracia tem o poder. Por quê? Porque quem tem o poder não é a maioria. Quem tem o poder é a minoria organizada, tá? Então, eu não sei se tu entendeu mais ou menos o que eu falei, mas é isso que é a lei de Mosca, tá? Que é a ideia de que uma minoria organizada sempre prevalece sobre a maioria desorganizada. Tá? Tem umas coisas que o Mosca fala também sobre a democracia aqui, que eu... Isso aqui não dá pra falar... Peraí... Tá, assim, ó... Uma coisa que dá pra falar aqui é o seguinte, ó... Isso aqui... Ah, eu esqueci de... Isso aqui está na página... Eu esqueci de dizer as páginas, tá? Aqui, ó... A gente não fica lendo referência bibliográfica mostrando a tela do YouTube, tá? Isso aí a gente não faz, tá? A gente se nega a fazer isso aí, né? Isso é coisa de gente que tem rigor metodológico. Mas, ah... Se você quiser... Se tu quiser ler o livro do The Ruling Class, isso está na página 51, tá? Na parte 2, página 51, Você vai ver esses... Ele fala sobre essa questão da... Que vai se chamar de Lei de Mosca, Onde uma minoria organizada sempre prevalece sobre uma maioria... Uma... Uma minoria... Sempre troco... Uma minoria organizada prevalece sobre uma maioria desorganizada, tá? Isso está na parte 2 do livro, página 51, né? E na parte 6 do livro, na página 150, Ele vai falar uma coisa sobre a democracia, Que é bastante interessante. Ele vai dizer assim, olha... É um erro pensar, né? Que os representantes do... Nenhuma democracia... Que os representantes eleitos pelo povo representam o povo. Eles não representam o povo, né? Então... E não é o povo... O que ele vai dizer é o seguinte... Não é o povo que elege um político, né? É o político que é eleito pelo povo. Então... Parece que dá na mesma também... Parece... Parece mais uma obviedade... Parece mais uma coisa... Mas a relação que o Mosca está tentando mostrar... É que o povo, ele é passivo no processo. Então não é o povo que se organizou e elegeu políticos e tal. Não. Na verdade é o político que se elege com o auxílio do povo. Então a proatividade estaria no lado do político que se elegeu e não do lado do povo que elegeu o político. E o Mosca vai dizer o seguinte... O político que é eleito... Ele na verdade foi escolhido já pelas elites que controlam o sistema. E essas elites, então, elas fazem uma manipulação do povo e levam o povo a votar naquele determinado político. Então, na verdade, a eleição de um político por parte do povo não seria a vontade do povo, mas sim seria uma formalização da vontade das elites, que seriam essas minorias organizadas. Então, os candidatos já são meio que pré-selecionados por elites e o povo vota e elege eles. No caso do Brasil, tentando pensar com relação ao Brasil, o povo até consegue elever alguns candidatos, mas acontece o seguinte... Existem as regras eleitorais no Brasil, onde um candidato que faz bastante voto, ele puxa outros candidatos e esses outros candidatos são escolhidos pelos partidos políticos. Então, ainda que você tenha no Brasil um ou outro cara que foi eleito pelo povo, a maioria não foi escolhida pelo povo. A maioria foi escolhida pelos políticos e pelas elites que controlam a máquina política partidária. Então, a ideia de que o povo escolhe um político e elege um político, isso aí é uma ilusão dentro da ideia do Mosca. Você pode ler isso aqui na página 150, se você quiser. Então, não sei se você entendeu a relação. De novo, vou repetir mais uma vez. Vou fazer que nem o Tiburcio, ficar repetindo várias vezes a coisa para entrar na cabeça dos outros. Da didática do Tiburcio. Não é o povo que elege o político. É o político que é eleito pelo povo. Então, o político se elege. Não é que o político é eleito. O político não é eleito, o político se elege. No sentido de que o político tem uma proatividade muito maior do que o povo no processo eleitoral. E esse político que se elegeu, ele se elegeu porque ele foi escolhido pela minoria organizada, que seria uma elite dominante do negócio, que põe o cara lá. Então, nesse sentido, a democracia, os candidatos eleitos dentro de um regime democrático, eles são a formalização da vontade das elites que controlam o sistema político de um determinado país, qualquer que seja. Bom, existe um outro aspecto que é falado. Isso aí está lá no The Populist Delusion. que é a ideia de Estado contra a sociedade. Essa ideia que eu vou te contar aqui é uma ideia bastante interessante para o cara que é libertário. O cara que é libertário que me escuta. Não sei porque você faz isso, se você é um libertário que me escuta. Mas tem um libertário que os caras são inscritos no canal. Eu, assim, acho que o único... A única justificativa que eu vejo para um libertário ser inscrito no canal é se o cara quiser ouvir os vídeos e fazer assim, ó. Ai, Homero, como te explicar? Por quê? Porque fazer isso aí dá um prazer mental muito grande, bicho. Ó, eu sei que você está em casa, você está sozinho, você está me ouvindo em casa sozinho. Faça isso, cara. Chega, põe a mão aqui, ó, na frente dos olhos, assim, ó. Põe a mão aqui e faça. Ai, Homero, como te explicar? Tu vai ver que isso aí é um prazer mental maravilhoso, né? Eu acho que a única coisa que eu acho aceitável de um libertário, a única justificativa aceitável de um libertário ser inscrito e me escutar é por causa disso, que é para fazer o... Ai, ai, Homero, como te explicar? Aí eu acho bom. Aí eu acho interessante. Bom, mas vamos começar aqui uma redpill com relação ao libertarianismo, né? Que existe dentro do... Tanto do mundo libertário quanto do mundo liberal, né? A ideia de que existe um conflito entre a sociedade, entre o Estado e o indivíduo, né? Então, existe dentro da doutrina libertária uma separação, uma dualidade, que na minha opinião é uma falsa dicotomia, mas existe uma dualidade entre aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, né? O bem vai ser o indivíduo, o mal vai ser o Estado, o malvadão, e papapá, papapá, papapá. E quando eu estava lendo essa teoria do Mosca, eu li a teoria dele e eu fiquei assim pensando, literalmente eu. Eu li e falei literalmente eu, porque eu tinha pensado, olha só que loucura, eu já tinha pensado o que o Mosca escreveu nesse livro, cara. Claro que o Mosca pensou muito antes de mim, porque ele é de 1800 e pouco, né? Mas o ponto é o seguinte, né? Esse conflito entre indivíduo e Estado, isso aí é uma enganação, isso aí é uma empulhação, isso aí não existe, né? E quando eu pensava desse modo... Ah, tem esses caras batendo, vai me tirar. Será que tá ruim, cara? Que esses caras batendo, será que eu paro a gravação, bicho? Deixa eu só fazer um silêncio pra ouvir se... Só um pouquinho. Cara, acho que deve dar pra ouvir, né? Tá incomodando muito esse barulho, cara. Desculpa, tem um cara fazendo uma reforma aqui no andar de cima. Mas por que que é uma... Eu não sei se eu paro a gravação, gravo depois, o que que... Porque o cara tá de sacanagem, bicho. Ele só tá dando umas batidinhas e tá parando, bicho. Ó, percebe que parou, ó. É, eu não sei, cara. Ó, então assim, ó. Eu vou seguir, se ficar ruim, vocês me desculpem, tá? Mas assim, ó. Porque eu não sei de quanto tempo esse cara vai ficar batendo aí, né? Mas vamos voltar o... Vamos voltar a nossa crítica ao libertarianismo, né? Quando o libertário, ele fala sobre um conflito entre Estado e indivíduo... Eu sempre me perguntei, assim, né? Eu sempre fiquei me perguntando, ah, o Estado é mal? Não, o Estado é mal? Assim. Eu falei, como é que o Estado é mal? Eu fiquei pensando, assim. Por que que o Estado é mal? Porque, assim, o que que é o Estado, né? O Estado, se tu for parar pra pensar, o Estado, ele é um universal abstrato. Ele não é um negócio concreto. Você não consegue pegar com a mão, tipo assim, aonde está o Estado na realidade, no mundo que você vive. Aonde está o Estado? Você não consegue pegar com a mão o Estado, né? E eu falei, cara, como é que o universal abstrato vai ser moralmente mal? Primeiro que a moralidade é uma característica exclusiva de humanos que conseguem... Que a moralidade, ela surge através da capacidade deliberativa. Como é que o Estado, que é um universal abstrato, que nem existe em termos concretos, ele vai possuir a capacidade moral para ser mal? Eu sempre ficava pensando isso, cara. Diz assim, não, o Estado é mal, Homero. Não, o Estado é muito mal, Homero. Tá, mas como assim o Estado? O que que é o Estado? Aonde está o Estado? E... O Mosca, né? Então eu sempre achava estranho, tá? Essa dicotomia que os ANCAPs fazem entre indivíduo e Estado, né? O Mosca, ele vai dizer um... Ele vai mandar a Red Pill sobre isso e vai dizer o seguinte, olha, na verdade, o que existem, tá? É um falso conflito entre Estado e indivíduo, tá? Porque o que existe de fato, tá? O que existe de fato é uma coisa chamada sociedade. A sociedade existe, tá? A sociedade... Ela é um universal... Concreto isso? A sociedade você consegue pegar com a mão, você consegue apontar. Fulano de tal é a sociedade, fulano de tal é a sociedade, fulano de tal é a sociedade, né? E essa sociedade é composta de indivíduos, né? Então tudo que existe em última análise são indivíduos. E esses indivíduos se organizam em um modo no qual se chama de sociedade, né? Agora, o Mosca vai dizer o seguinte... Lembra que ele disse que vai ter a classe dos governantes e a classe dos governados, né? Ele vai dizer que, olha, no fim das contas tudo é indivíduo. Tudo são pessoas, tá? Mas, mas, existem pessoas dentro da sociedade que possuem um negócio que o Mosca chama de função política, né? Que é a capacidade, né? Que é o poder, em última análise. Que é o poder, né? E aí que eu acho que é o que os libertários pensam sobre o Estado. Então quando eles veem um juiz que manda assim... Ah, você sabe o que ele está falando, né? Ele veem aquilo como... Não, esse cara está fazendo isso porque ele é o Estado. Não, não é o Estado. Ele é um indivíduo com função política, né? E tanto é... Então, tipo, tanto é a verdade que o Estado... Eu sempre via também... Isso é uma outra coisa que eu vi sobre o Estado. Eu sempre vi o Estado como uma ferramenta, né? Como um... Como um martelo, né? Vou usar a metáfora do Martin Heidegger sobre tecnologia, né? Assim, ó... O martelo, ele sozinho, ele não faz nada. Sozinho, ele não faz nada, né? Ele precisa ter alguém para operar o martelo. Para que daí o martelo possua um caráter ontológico. E a mesma coisa eu estou falando com relação ao Estado, né? O Estado, se você remover todos os seres humanos... Se você remover todos os seres humanos, né? Suponha que seja possível você pegar toda a máquina estatal e remover todos os seres humanos da máquina. Você matou todo mundo. Acabou com todo mundo. Só agora não tem mais ninguém operando o Estado. O Estado, nesse momento, ele deixa de existir. Porque você já não vai ter o principal que está por trás do Estado, que são os indivíduos que operam o Estado. Então, assim, um Estado sem pessoas operando ele é quase como se fosse um martelo sem pessoas operando o martelo. Ou seja, é inútil. Até pode existir lá, até pode existir um cargo de juiz, por exemplo. Mas se não tiver nenhum ser humano ali que é o juiz, aquilo ali não funciona, não serve para nada. Então, nesse sentido, mesmo que um libertário defenda que existe o Estado, ainda assim ele tem que admitir que o Estado está subordinado à vontade dos indivíduos. Porque sem indivíduos não existe Estado. Agora, a divisão que o Gaetano Mosca faz, ele não vai fazer uma divisão ancap entre Estado e indivíduo. Ele vai dizer o seguinte, olha, existe a sociedade. Sociedade é composta de indivíduos. E esses indivíduos têm alguns que possuem uma função política e alguns que não possuem função política. Os que possuem função política são as elites, que são as pessoas que possuem o poder. Quem não possui função política não é uma elite. Que seria, então, você seria o governado, você não seria um governante. Não sei se tu entendeu o ponto, né? Se ficou mais ou menos claro. Então, esse conflito entre o Estado e o indivíduo não existe. O que existe é conflito entre indivíduos que possuem função política, né? Que podem, eventualmente, estar ocupando a máquina pública. E indivíduos que não possuem função política. Então, a divisão entre Estado e indivíduo, ela não é uma divisão que faz muito sentido. Seria mais ou menos como se tu dissesse que não... Os indivíduos, eles são oprimidos por um martelo que tem vida própria e bate nas pessoas. Com vida própria, sim. Então, o Estado, ele, pelo menos eu vejo ele como uma tecnologia de garantir segurança contra inimigos internos e externos. E essa tecnologia, pra existir, como ela é uma técnica, ela não possui um caráter ontológico de ser um ser, né? De deliberar, ela precisa ter uma operação, que é a operação feita por um ser, né? Então, tá entendendo? Então, se os seres que compõem uma máquina burocrática são bons seres, são boas elites, no caso, a máquina burocrática tende a não oprimir tanto o povo. Agora, se você tiver uma elite desgraçada, daí o povo se ferrou, né? Então, eu sempre vi meio como um problema essa coisa de você ver o Estado como um grande mal. Não, existe o... Não, precisamos terminar com o Estado. Na visão do Mosco, o que seria terminar com o Estado? Seria você terminar com a parcela da sociedade, ou seja, com os indivíduos que possuem poder, função política, né? Deixa eu ler aqui o que eu escrevi aqui, ó. O Estado é as elites, e as elites fazem parte daquilo que é a sociedade. O Estado é a parte da sociedade que governa e possui função política. Tá, isso aí eu já falei, então. Tá bom? Então, eu não sei se tu entendeu, mas não existe uma... Não existe o Estado, então não há o Estado malvadão. Não, o que existem são pessoas que comandam uma máquina burocrática, que vão usar, no caso, muitas vezes, essa máquina burocrática pra gerar um grande mal, tá? E só que aí que tá, quando tá valendo o Mosco, eu não sei exatamente se ele... Se quando ele fala em função política, eu não sei se ele tá falando especificamente na máquina burocrática, ou se, por exemplo, se um bilionário, por exemplo. Porque o bilionário, ele também tem poder, sabe? Então, talvez o termo do Mosca seja um termo bem mais amplo do que simplesmente dizer Ah, é elite quem controla o Estado, e não é elite quem não controla o Estado. Talvez seja algo mais amplo, né? Mas essa... Tu teria que ler e pensar por você mesmo, eu li e não tirei muita conclusão sobre isso, né? Mas fica aí o questionamento, né? Tem uma outra coisa que é ressaltada também, que é um negócio que é como se fosse uma mentira liberal, né? Que é a ideia de que todo poder político, ele é ao mesmo tempo... Ele não seria... Ele seria... Espera aí... Não, isso aqui é... Isso aqui não sei se dá pra falar isso aqui... Tá, vamos tentar dar uma... Assim, ó... Todo poder político, né? Ele é ao mesmo tempo voluntário e coercitivo. Isso parece um paradoxo. Presta atenção nessa parte que isso aqui parece um paradoxo, né? Todo poder político, ele é voluntário e ao mesmo tempo coercitivo. Como é que você vai ser voluntário, um poder vai ser voluntário e ao mesmo tempo um poder vai ser coercitivo, né? Se é coercitivo, não pode ser voluntário. Tá contraditório o negócio, né? E o Mosca vai dizer o seguinte, olha... O poder político, ele... Ele é voluntário, né? Por quê? Porque o que é a política? A política seria o... Ela vem do desejo de união, né? E isso aqui, especificamente, eles estão falando com relação ao Aristóteles, né? Aquela relação entre o animal político e o animal que não é político, né? Que é uma relação enorme que vai passar lá por Aristóteles, vai passar São Tomás de Aquino, vai passar por Hobbes, vai até lá na área de tal. Mas a visão, que é a visão aristotélica, que é a visão que é concordada, até onde eu... Pelo que eu entendi no livro do Mosca, é a ideia de que o humano, ele é um animal político, né? Ou seja, o humano é um animal que deseja se juntar a outros seres humanos, né? Por isso, a formação da sociedade, ela é sempre voluntária, né? Formação da sociedade é voluntária porque ela vem do desejo natural do homem de se juntar com outros homens, né? Mas, ao mesmo tempo, a política é coercitiva. Por que é coercitiva? Porque é preciso que tenha o uso da força para conseguir organizar a sociedade, né? Então, existe o desejo voluntário das pessoas se unirem, tá? Formar uma tribo, né? Só que, automaticamente, quando as pessoas formam a tribo, começam a surgir conflitos entre as pessoas da tribo, né? E, para organizar a tribo e gerar a paz dentro da tribo, é necessário um poder coercitivo, né? Que seria a lei, que lá o Hobbes vai chamar de Leviatã, né? E é mais ou menos nesse sentido. Então, todos os regimes políticos que existem, eles são voluntários, né? Porque eles vêm do desejo natural humano de se agrupar e são coercitivos porque precisa haver a coerção, né? O termo que o Mosca fala é que diz, olha, até hoje, até onde se sabe, ninguém conseguiu organizar a sociedade de um modo onde não haja coerção, onde não haja a necessidade do uso da força, né? Claro que, se tu for no mundo mágico maravilhoso do comunismo, ou no mundo mágico maravilhoso do anarcocapitalismo, os caras vão dizer pra ti que é possível organizar uma sociedade sem a agressão ou sem a ameaça da agressão, né? Mas na visão do Mosca não é, né? Então, todas as sociedades que existem, elas existem por causa do desejo natural do homem de se juntar com outros homens e, ao mesmo tempo, todas as sociedades que existem, elas possuem um caráter coercitivo porque é o único modo possível de você organizar a sociedade. Não há outro modo possível de organizar a sociedade se não através da ameaça do uso da força ou através do uso da força, tá? Porque o uso da força e a ameaça do uso da força, no fim das contas, ele é a base do sistema legislativo, tá? Então, você cumpre uma lei porque você tem medo de punição, tá? E a punição vai ser aplicada por quem? Por quem possui a força, né? E quem que possui a força? As pessoas que estão, que têm o poder. E quem que tem o poder são as elites, né? E que seria, no caso do Brasil, a máquina burocrática, né? Então, existe a mentira liberal, né? De que a sociedade, ela seria fundada em associações voluntárias e em trocas voluntárias, né? Isso, pro Nima Parvini, que tá comentando a obra do Mosca, isso é uma mentira, tá? Então, a sociedade liberal, ela não é fundada na associação voluntária, associação voluntária nas trocas voluntárias, né? Ela é formada em cima dessas duas características, que é o voluntarismo e o coercitivismo, né? Não sei se tá... Eu sempre acho que eu perdi o ouvinte, cara. Eu perdi o ouvinte, cara. Ó, se eu te perdi no raciocínio, presta atenção agora, que agora eu vou contar um negócio bastante interessante, que é uma das ideias mais interessantes do Mosca, né? Que é uma expressão que se chama de fórmula política, né? O que que é a fórmula política? Essa, inclusive, essa fórmula política é uma das ideias notáveis do Mosca. As pessoas conhecem o Mosca, tanto pela distinção entre aqueles que governam e aqueles que são governados, quanto com a ideia de fórmula política, né? E o que que é a fórmula política? A fórmula política é a... Eu vou ler aqui pra ti, ó. Ela é a base legal ou moral na qual o poder da classe política repousa, né? O Mosca, ele vai usar dois exemplos. Eu vou usar um terceiro exemplo, na verdade, mas ele vai dar dois exemplos. O primeiro é o direito divino dos reis, né? Então, no passado, acreditava-se que os reis, eles tinham um direito... Eles eram reis porque... Porque Deus escolhia eles como um rei, tá? A ideia de que Deus escolhe pessoas como um rei é uma fórmula política que ampara o poder do rei, tá? A mesma coisa vale pro mundo liberal, né? A ideia de que a vontade do povo escolhe o governante, tá? Isso é uma fórmula política, né? Eu entendo isso como se fosse um metagame. Sabe um metagame, né? Então, por exemplo, você vai jogar xadrez. Existem as regras de xadrez que permitem as coisas agirem daquele determinado modo, né? E o jogo é jogado segundo as regras, né? Então, seria como se fosse um metagame, algo além do game, né? E a fórmula política eu vejo mais ou menos desse modo, né? A ideia de fórmula política, de tu dizer assim, o direito divino dos reis... O direito dos reis, eles vêm de Deus. Isso é um metagame. Quase como se fosse uma regra de xadrez, né? Ou do mundo liberal, né? A vontade do povo elege o governante. Isso aí também é uma regra, né? Seria como se fossem regras anteriores à prática política, né? E no caso, qual é que é a fórmula política do mundo que a gente vive hoje? A fórmula política do mundo que a gente vive hoje é um negócio chamado sociedade aberta. Então, os valores da sociedade aberta são os valores que seriam o metajogo daquilo que... Dos movimentos políticos que são feitos dentro do Brasil. Então, tudo que é feito, é feito dentro das normas da sociedade aberta, né? Não sei se tu entendeu, mas essa ideia é bastante interessante, cara. Essa ideia... Ó, eu vou ler de novo pra ti aqui, ó. Fórmula política. Isso aqui tá na página 70, se você quiser. Fórmula política é a base legal ou moral na qual o poder da classe política repousa. Tá, de novo. Mais uma vez, Tiburcio. Fórmula política é a base legal ou moral na qual o poder da classe política repousa. Agora, o Jorge Sorel, ele chamava isso de mito. Os marxistas chamam isso de ideologias, né? Então, eu não sei te explicar exatamente como eu chamaria. Eu chamaria de metagame, né? Seriam as regras morais e legais que fazem, que montam o negócio inteiro. Isso é uma fórmula política, né? O Mosca, ele também vai fazer críticas aqui. Isso aqui não dá pra falar também. Ele vai fazer um... Uma crítica à fórmula política da Revolução Francesa, né? Que é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? O Mosca, ele vai dizer que... Que você fazer uma fórmula política, ou seja, você montar uma sociedade cuja base seja liberdade, cuja a base do poder e de tudo que existe dentro da política seja liberdade, igualdade, fraternidade, isso é impossível na visão do Mosca, né? Porque não são ideais alcançáveis, né? Então, nesse sentido, o Mosca, ele se apresenta como um crítico da Revolução Francesa, né? Ele tem críticas também à fórmula política do regime democrático, mas isso aqui não dá pra falar aqui. Mas não sei se tu entendeu, a ideia de fórmula política é como se fosse a base. Só que não é bem a base. É um negócio... Antes de existir a discussão política, existe um background, um fundo, né? E esse fundo vai ser as regras no qual o jogo vai ser jogado, né? Por isso que eu falei que isso, quando eu tava lendo isso, me lembrava muito a ideia de metagame, né? O metajogo, né? Existe um metajogo, né? E no nosso caso, o metajogo é a sociedade aberta, né? Aqueles valores maravilhosos e tal, né? Mas que não dá pra falar muito. Que no caso, esses valores, eles são colocados, né? Dentro do mundo ocidental, por quê? Porque as elites se importam com esses valores muito, assim, né? Tu acha que essas elites que controlam o mundo ocidental... Tu acha que eles estão preocupados com o LGTB? Tu acha que eles estão realmente preocupados com isso? Não, não estão. Mas a defesa dessa pauta é útil, né? Para garantir que as pessoas que estão no poder, continuem no poder. Não dá pra falar disso aqui, hein? Vamos só seguir aqui o negócio, pra não dar problema. Esse é um ponto interessante, né? Ele vai dizer, sim, também... Que uma mudança de regime Uma mudança de regime, ela vai ocorrer Quando ocorre um... Quando o balanço entre as elites Ou seja, quem governa e quem é governado E a fórmula política Acaba saindo fora, entendeu? Existe um equilíbrio Entre fórmula política Quem é governado e quem é governante Então, quando a fórmula política começa a mudar O governante já não vai conseguir governar do mesmo modo Então, por exemplo, tu pega Na ideia dos reis antigos O que que escorava A fórmula política dos reis antigos? A ideia da teocracia A ideia de que o... De que Deus era o centro de tudo Agora, quando você troca Deus do centro de tudo E você muda pra um regime antropocêntrico Onde o homem vai ser o centro de tudo As elites que controlavam Já não vão conseguir controlar mais Porque vai haver um conflito E daí acontece o seguinte Quando você muda o metagame No caso, a fórmula política Você... A consequência é que você mude as elites Então você teve, no passado, uma elite teocêntrica Uma elite do rei, do estado divino E essa elite foi substituída por uma elite iluminista Lá do pessoal dos comerciantes Das ordens maçônicas e tal Por quê? Porque o metagame foi mudado Porque o modo como a sociedade se organizava De um teocentrismo Pra um antropocentrismo Ficou mudou de um pro outro E como mudou, as regras mudaram As regras do jogo mudaram E logo quem vai mandar Também vai mudar Por isso que a cultura é tão importante Por isso que existem muitas coisas Que são empurradas Através de mecanismos de propaganda A goela abaixo Porque o controle da cultura Ele é fundamental Pra manter quem tá governando, governando E isso vale não só pro mundo democrático Isso vale também pra inúmeros outros mundos Se tu pensa numa teocracia iraniana A teocracia iraniana tem o poder que ela tem Porque existe uma fórmula política Um metagame Na qual Existe um sistema teocêntrico Que ampara o negócio Agora, se mudar a cultura iraniana As pessoas já não vão aceitar mais um Um rei teocêntrico Uma monarquia teocêntrica Elas já vão querer outra coisa Já vão querer alguma, sei lá Alguma democracia, entendeu? Alguma coisa Vão querer ser governada por Por elites de comerciantes e tal A mesma coisa vale pra China também, né O que faz o partido comunista existir Do modo que ele existe É a cultura, né Que seria a fórmula política, né Seria a ideia de você ter um De você ter uma China Que é governada por comunistas, né Por isso que Olha só, por isso é interessante, né, cara Por isso que As revoluções coloridas Elas são tão perigosas, né A gente pensa com relação à Ucrânia Eles tinham uma mentalidade Lá na Ucrânia Que permitiu o governo ser do modo que ele era Agora, o As guerras híbridas Geraram uma mudança Na mentalidade do povo ucraniano Ou seja Gerou uma mudança no quê? Gerou uma mudança Segundo o termo do Mosca Na página 70 Gerou uma mudança Na fórmula política Que é a base legal Ou moral Na qual o poder da classe política repousa Como mudou a base legal E a base moral Na Ucrânia Por causa das guerras híbridas O natural Foi que acontecesse Uma mudança de regime Tá? Então As crises Políticas Elas ocorrem Quando Há um conflito Entre a fórmula política E as elites E quem governa E quem é governado Então se você quiser mudar um país Tu tem que mudar a fórmula política E o modo de você mudar a fórmula política É através da cultura E por isso que a Ucrânia mudou É porque mudou A cultura do negócio Então Essas são duas ideias principais Ele tem umas outras ideias também Que eu vou Deixa eu só ver Quanto tempo eu já falei Tá? Falei uma hora Mas eu tenho mais coisa pra falar ainda Mas eu quero parar E revisar contigo O que eu te disse até agora Então Existem duas ideias muito importantes Dentro da obra do Gaetano Mosca A primeira É a ideia de que existe uma distinção Entre governantes e governados O governante vai ser a elite Que é uma minoria organizada E o governado vai ser a maioria desorganizada Agora Essa ideia De que existe o Isso é muito interessante Porque Aí A teoria do Mosca Ela é boa Porque ela expõe uma grande mentira Mas vamos falar sobre isso mais pra frente Então essa é a primeira ideia Que existe uma A minoria organizada Governa Que seria a elite E a maioria desorganizada É governada No caso A maioria desorganizada Vai ser Provavelmente você Provavelmente o povo E uma minoria organizada Com poder político Vai ser a elite Que pode Inclusive Ser você Tá? Então se tu passar num concurso Virar um desembargador Tu pode chegar e mandar Não Você sabe com quem você está falando? Não Só um pouquinho Tu sabe com quem você está falando? Eu acho muito bom isso, cara Você sabe com quem você está falando? Não, não Só um pouquinho Não, não, não Pode parar Pode parar Se acalma Se acalma Só um pouquinho Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Eu acho ótimo isso, cara Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem? Tu pode ser parte da elite Se tu quiser E tu pode ser parte da elite De vários modos Você pode se matar estudando Para passar num concurso Verar um juiz Verar um desembargador Se você quiser fazer parte Da elite estatal Ou você pode fazer parte da elite Ganhando um monte de dinheiro também Claro que o cara que é bilionário Ele tem muito Muito menos poder Do que o cara que está na máquina burocrática Então o cara pode ter muito dinheiro Mas o cara chega um juiz E fala Não, só um pouquinho Você sabe quem você está falando? Então existem níveis hierárquicos Você pode ser uma elite De vários modos Você pode ser uma elite Inclusive cultural também Se você ajudar a manter a fórmula política Que nem um exemplo disso É o próprio Gregório do Duvier O Gregório do Duvier é elite Ele não é povão O Gregório do Duvier é um cara fundamental Para a manutenção da fórmula política Por isso ele ganha muito dinheiro Por isso ele tem muito espaço Então Existem modos Que você pode fazer parte da elite Você pode ser parte da parte cultural Você pode ser parte dessa elite burocrática Do você sabe com quem você está falando Você pode fazer parte da elite financeira E tal Você pode fazer parte até da própria elite intelectual Do negócio Eu penso que talvez eu faça parte disso Mas eu acho que não Porque a minha intelectualidade É uma intelectualidade que é contrária A fórmula política vigente Então eu Não faço parte da elite intelectual Segundo a teoria do Mosca A elite intelectual seria Seria um intelectual Que ajuda A manutenção do status quo Que não é o meu caso Então são duas ideias bem interessantes Primeira ideia de que existe O governante e o governado Que existe uma minoria organizada Que sempre vence contra a maioria E também existe essa ideia Da fórmula política Essa primeira ideia que eu falei Está na página 51 Do The Ruling Class E a segunda ideia está na página 70 Da edição que eu tenho Que é uma edição de 48 Eu acho Deixa eu só Só pra ler aqui Pra ti rapidinho Deixa eu só ver um negócio aqui A edição que eu tenho Do The Ruling Class É uma edição de 1939 A edição que eu tenho é da McGraw Hill Book Company New York and London De 1939 Não tinha nem começado a segunda G mundial Esse livro aqui Ainda bem que alguém escaneou isso aqui Bom, ele tem também Umas outras ideias Outras duas ideias Que é o modo pelo qual as elites Se organizam Que seria a estrutura hierárquica Das elites Existe na visão do Mosca A ideia de dois andares Então existe a elite Que é aquilo que possui Função política Que tem o poder Que governa Mas dentro dessa hierarquia De pessoas que governam Existem aqueles Que estão no andar mais alto E o que estão no andar mais baixo No caso Eu enxergo isso desse modo Pensem por exemplo O Supremo A juristocracia do Supremo Aquilo ali é uma elite Então o Xandão é uma elite Possui função política Possui um Você sabe com quem você está falando Possui isso aí Esse cara dá uma ordem E essa ordem É acasada Por uma outra elite também Só que é uma elite Que não tem poder Uma elite que não governa Que seria por exemplo A Polícia Federal A Polícia Federal Não tem autonomia Para decidir Então ela não tem poder Ela é subordinada Mas ela possui o poder Ainda sobre os governados Então a Polícia Federal Pode bater na sua porta Se levar preso A manda do Xandão Mas ela por si só Ela não pode decidir Quem vai preso E quem não vai Então existe Dentro das elites As elites Elas não são um bloco único As elites Elas possuem Níveis hierárquicos Então você vai ter O nível mais alto Do nível hierárquico Você vai ter o cara Que dá as decisões Pá 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 Tata tal Vai ser isso aqui Vai ser isso aqui E faça-se a lei pá, cara assina e essa decisão vai ser cumprida por uma elite que está subordinada a esse cara mas que é mais forte que a maioria desorganizada que é o povo também tem um outro aspecto que é a questão cultural também, da manutenção da fórmula política existe também uma elite tem elite que governa e tem uma outra elite que não governa mas que mantém a fórmula política que é o negócio que eu falei do Gregório e do Duvier então a função da elite é governar, seria o rei a metáfora que ele usa é o rei e os padres então o rei governa mas os padres, eles não governam mas eles são elite também, e eles são elite por quê? porque eles mantêm a fórmula política funcionando que seria como se fosse uma agenda cultural que mantém as estruturas do poder do modo que estão então por exemplo a queda dos regimes teocêntricos no fim das contas o rei que caiu o rei caiu por último quem caiu antes foram os padres que não conseguiram manter a fórmula política funcionando do modo que ela deveria funcionar e não conseguiram por quê? porque elas foram sabotadas por uma outra elite mas isso aí a gente já vai falar mais pra frente entretanto eu preciso ressaltar aqui que o Mosca vai usar esse exemplo do rei e dos padres mas o Mosca não via do modo marxista que a ideia é de que a religião faz parte de uma super estrutura para controlar o povo não é isso que seria a religião é o ópio do povo aquela coisa que os marxistas adoram dizer e tal mas na verdade o Mosca ele usou o exemplo da religião mas ele via a religião como algo que não é subordinado a religião verdadeira ela não é subordinada à elite a religião ela é independente da elite muitas vezes a religião ela dá poder à elite que nem a religião iraniana por exemplo do islamismo iraniano mas as vezes a própria religião ela é combatida pelas elites então que no caso aquela coisa de você buscar sempre um estado laico e tal no caso a busca por estado laico é uma tentativa das elites que controlam o mundo ocidental de impedir que a pauta moral teocêntrica suba ao poder de novo por quê? porque se mudar a pauta teocêntrica você muda a fórmula política mudando a fórmula política você muda o rei daí você troca a elite então a religião muitas vezes ela é usada para manter uma casta no poder como é o caso do Irã mas muitas vezes a religião é um negócio que é combatido pelas elites então a religião ela é independente ela não é a religião não é como uma cultura comum que você pode usar para defender é uma outra coisa então essa seria a terceira ideia do Mosca que seria a ideia de que a elite ela existe em andares então seria um andar máximo seria como se fosse um rei abaixo do andar do rei talvez seria o clero abaixo do clero estaria os soldados os exércitos e lá embaixo vai estar o povo sabe aquela pirâmide a capa do livro do Nima Parvini sobre Elite Theory do The Populist Delusion ela é uma pirâmide por isso se tu notou na capa tem uma pirâmide que é quem dá a regra final que seria o rei que no nosso caso talvez do Brasil vamos tentar pensar em termos do Brasil para não ficar para não ficar tão distante assim do ouvinte em termos do Brasil quem é o rei quem é a elite dominante em termos práticos nossa isso aqui isso aqui eu sei que tu deve estar pensando que é a juristocracia mas não é não é a juristocracia a juristocracia ah meu disso aqui não sei se dá para falar assim ó existe um poder internacional que talvez seria o poder que comanda o Brasil uma mão de fora invisível que comanda o Brasil essa mão de fora comanda a juristocracia então a juristocracia já estaria no segundo nível abaixo da juristocracia você teria eu acho que a pauta cultural tá que a gente teria o que o Gregório do Duvier a gente teria a Rede Globo a gente teria tudo aquele aquele pessoal maravilhoso lá beautiful people e pá 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 porque eles dão a pauta cultural que vai sustentar o regime abaixo do regime você vai ter sei lá polícia federal polícia civil corpo de bombeiros exército o exército está lá embaixo né o exército manda muito pouco no Brasil não é à toa que eles deram uma regada por que que eles deram uma regada porque eles não tem poder pra tomar decisão por que que eles não tem poder porque eles são uma elite em um andar hierárquico inferior né então não adianta você parar na frente do quartel ficar pedindo pelo amor de Deus o seu que é não se você quisesse realmente mudar o negócio protestar você deveria protestar na frente do lugar que está no topo hierárquico né só que daí você teria que ir pra fora do Brasil protestar na frente de um lugar lá enfim né e daí lá embaixo você vai ter o sei lá você vai você vai descendo em níveis hierárquicos até que você chega no chega em você chega em você que mora aí na no interior aí né que está preocupado com aquela do ocidente mas você mora em Aquidauana no interior do Mato Grosso do Sul né o lugar conhecido pela famosa tribo indígena dos Aquidauanos né e você está preocupadíssimo com o ocidente e tal você tem que entender que em níveis hierárquicos você está muito lá embaixo você está extremamente lá embaixo né então assim existem elites né reforçando de novo Mateus Tiburcio vamos repetir existem elites e essas elites se organizam em modos hierárquicos né por fim o o mosca ele tem uma outra ideia que é uma ideia bastante interessante que é uma ideia que é chamada de níveis civilizacionais que ele vai falar assim que quanto mais avançada é uma sociedade maior a máquina burocrática então uma máquina burocrática grande seria um indício de que uma sociedade é avançada né um modo bem fácil de tu entender isso que ele está falando é a comparação entre dois tipos de sociedades que ele vai falar que seria a sociedade feudal e a sociedade burocrática as sociedades feudais seriam sociedades pequenas sem necessidade de pessoas especializadas então você vai pensa assim no seguinte sentido numa cidadezinha pequena com mil mil e quinhentas pessoas né talvez não haja a necessidade de você ter um corpo de bombeiros naquela cidade né talvez não haja muita necessidade você ter muitos guardas naquela cidade né mas vamos pensar no exemplo do corpo de bombeiros né às vezes cara você não precisa ter um corpo de bombeiros numa cidade muito pequenininha às vezes se der um incêndio as pessoas da cidade a comunidade da cidade vai pegar uns baldes e vai tentar resolver agora se você tiver em uma sociedade mais avançada que seria uma sociedade burocrática com um monte de gente aí vai haver a necessidade da formação de um corpo de bombeiros né então vai se formar um cargo no qual um cara vai se especializar a apagar o fogo né então quanto mais burocrática é a sociedade maior o número de cargos de especialistas que aquela sociedade tem então por isso você tem policial você tem primeiro sargento segundo sargento juiz desembargador papapá é porque o modo de organização social muito grande ele pede que exista uma máquina burocrática para fazer o negócio funcionar tá eu anotei um exemplo aqui em uma comunidade feudal em um incêndio todos pegam água e vão combater um fogo em uma sociedade burocrática grande vai haver a necessidade da figura de um cidadão cuja função é ser bombeiro né então quanto mais avançado é a quanto maior a sociedade mais burocrática é mais cargos vão surgir por isso que as sociedades grandes avançadas elas possuem um estado tão grande uma máquina burocrática tão grande pensa por exemplo nos Estados Unidos a máquina burocrática dos Estados Unidos é um negócio tão grande mas tão grande mas tão grande que chega a sair pra fora dos Estados Unidos e invadir outros países a ponto de que eles controlam outros países lá da centralidade do negócio eles controlam o Brasil controlam a Europa controlam uma série de países ao longo do mundo e controlam por quê? porque eles estão no topo dessa ordem hierárquica que existe então isso é um negócio também que o ANCAP sofre porque o ANCAP ele vai dizer assim olha não é preciso terminar com o Estado sim beleza quer terminar com o Estado só que assim os países mais desenvolvidos do mundo são países que tem Estado fortíssimo não existe um país bem desenvolvido que o cara não tenha Estado não tenha muito Estado porque precisa ter a burocracia pra você gerar cadeias comerciais mais complexas pra você gerar a figura de pessoas como um bombeiro e tal etc etc por isso que o o ANCAP ele tende a querer voltar pra um feudalismo só que ele não entendeu que o feudalismo por si só ele é uma demonstração de uma sociedade mais inferior em termos de poder agora é interessante que no mundo feudal o poder ele tá mais próximo do povo do que no mundo elitista e no fim das contas eu acho que quando o ANCAP ele diz que o Estado tem que acabar ele não tá preocupado com máquina burocrática eu acho que no fim das contas ele tá ele se enxerga como alguém que é dominado como alguém que é uma uma maioria desorganizada e no fim das contas ele não quer ser dominado e no fim das contas em última análise o que ele tá buscando o ANCAP em última análise o ANCAP ele tá buscando poder poder pra quem pra ele e pros outros que tão na classe mais inferior seria a classe sem poder no fim das contas o ANCAPITALISMO nada mais é do que um poder ao povo poder ao povo poder ao povo Cris lembra da todo mundo odeia o Cris lá a professora dele poder ao povo Cris né e agora isso é bastante interessante essa elite theory né agora só voltando aqui então os outros dois pontos que eu te falei né vamos aos quatro pontos de novo vamos de novo vou repetir ponto número um repetindo pra entrar na sua cabeça existe uma distinção entre governantes e governados o governante ele é uma minoria organizada e o governado é uma maioria desorganizada em um conflito entre essas duas coisas sempre ganha a minoria organizada tá então o povo não tem poder o povo não manda quem manda são as elites segundo ponto importante da teoria do Mosca a ideia de fórmula política que é a ideia de que o poder da classe que controla tudo ela se escora em um arcabouço cultural que eu chamo de metagame que o Sorel chamava de mitos que os marxistas chamavam de ideologia que as pessoas às vezes chamam de pauta cultural né e por aí vai então a ideia do marxismo cultural é isso né a ideia de que você você comanda a cultura e através de comandar a cultura você vai trocar naturalmente você vai trocar a elite por que que naturalmente você vai trocar a elite você vai trocar a elite porque você trocou a fórmula política né terceiro ponto muito importante da teoria do Mosca né é que as elites existem mas elas existem em um nível hierárquico né então você vai ter lá em cima uma elite que possui poder mesmo de mandar falar ó você vai fazer tal coisa tal coisa tal coisa e embaixo você vai ter uma outra elite que não manda mas que é subordinada seria exército seria polícia federal seria pauta cultural rede globo e a rede globo em si por que que a globo é tão importante porque a globo como ela como ela tem o poder de mudar a fórmula política muitas vezes ela escolhe o presidente no fim das contas ela tem um poder muito grande né então terceira ideia níveis hierárquicos e quarta ideia níveis civilizacionais né quanto mais avançada uma sociedade mais burocrática essa sociedade vai ser claro que o mosca ele tem um dentro dessa coisa esqueci de falar ele diz que o nível civilizacional né uma sociedade com uma civilização mais elevada ela vai não é só isso né não é quanto mais burocracia mais avançada é a sociedade não é só isso tem a questão das leis né que ele fala do do respeito às leis né quanto mais uma sociedade respeita as leis mais avançada então você vai ter uma sociedade que tem uma máquina burocrática muito grande né vídeo brasil por exemplo né mas que não se respeitam as leis né então a lei vale vale para um cara depois já não vale para o outro depois esse cara vai ser preso mas depois esse cara isso aqui vão anular essas provas aqui entendeu isso aqui já esquece isso aqui esquece essa merda aí cara vamos põe esse cara aí no poder põe esse cara de então é interessante a análise social dele que ele faz sobre uma sociedade ela é avançada né uma sociedade avançada ela tende a ter uma burocracia muito grande né e essa é um outro mito que o 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 outra coisa inicia privada né porque em um nível mais básico da sociedade isso até funciona só que quando você chega num nível mais elevado eu vou dar um exemplo quando você chega num nível mais elevado assim de muito dinheiro uma inicia privada com muito dinheiro é muito difícil ela não se juntar junto com o estado são as duas coisas estão juntas né então quando você pensa na empresa boeing que é uma empresa de aviação ela é uma empresa privada é uma empresa privada claro é uma empresa que também ela faz parte do estado americano com muitos lobbies pra lá lobbies pra cá aquela coisa toda até a própria SpaceX do Elon Musk também né pois não é uma empresa privada SpaceX é uma empresa privada é um exemplo de sucesso de uma empresa privada vai lá dizer o Rodrigo Constantino vai encher a boca falar assim nossa é uma empresa privada o que ele não percebe é que o sucesso da SpaceX depende do financiamento da NASA que é uma agência governamental mais um exemplo Mark Zuckerberg bilionário da iniciativa privada esse cara possui grandes laços com o governo americano também censura pessoas molda algoritmos pra moldar a opinião das pessoas e vai moldar a opinião das pessoas por quê porque é importante moldar a opinião das pessoas porque você moldando a opinião você molda a fórmula política que é a pauta cultural então no caso o Mark Zuckerberg ele é uma elite não só financeira como ele é uma elite cultural que no caso está subordinado a um pessoal que não dá pra falar então assim em um nível mais básico por exemplo tu comprar um mercadinho tu abrir um mercadinho tem um mercadinho ok você é um cara que trabalha em instituição privada tu é um funcionário público ok você trabalha no estado agora quando você está num nível patamar num nível civilizacional burocrático tão grande que você chega lá no topo quando você está no topo não há a distinção prática entre iniciativa privada e estado as duas coisas viram a mesma coisa e essa mesma coisa é a elite que controla o povo agora esse tipo de teoria é bastante interessante porque ele revela grandes mentiras que foram para ti contadas ao longo da sua vida inclusive por isso esse tipo de teoria ela não é uma teoria muito propagada mundo afora porque não é interessante para o liberal que tu saiba isso porque o que é interessante para o liberal é que você acredita que você tem poder que você acredite que você caia no conto do nós o povo we the people we the people nós o povo é bem interessante que que você acredite na mentira de que o seu voto vai fazer muitas diferenças que você pode mudar as coisas que você vai lá e muda as coisas isso é uma grande mentira o que existe dentro do mundo liberal é um pessoal maravilhoso que controla tudo controla tudo 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 mesmo tanto os estados unidos quanto países fora dos estados unidos que é isso que se chamaria de ordem liberal e também essa elite theory é interessante não é interessante para um comunista te contar isso porque o comunista ele também precisa que tu que tu caia na mentira comunista e qual é que é a mentira comunista a mentira comunista é a mentira de que é possível terminar com as elites é possível você ter um governo sem a burguesia é possível você ter um governo só com proletários então você tem aquele ideal utópico que um dia o burguês ia terminar só que o burguês não vai terminar o que vai acontecer é o seguinte o que vai acontecer vai ser uma mudança de elite que no fim das contas é o que acontece em todo o país que vira comunista o país comunista ele há uma mudança de uma elite que seria uma elite de burguesa de comerciantes e vai passar para a mão de uma elite do partido comunista daquele país e aí a gente reforça o ponto do Mosca é impossível governar sem elites a forma que o humano que a sociedade humana existe ela necessita de uma elite para funcionar então não há uma democracia direta não há só o governo de proletários não há nós o povo não há nós o povo soviético isso não existe o que existe é elite e toda e qualquer mudança política era uma mudança de uma elite que substitui outra elite o povo não importa nesse sentido tanto claro que ele tem algum nível de importância o povo tem algum nível pouco nível mas o poder do povo ele é muito menor do que as pessoas pensam essa é a rede pill do negócio agora o o liberal tanto o liberal quanto o comunista eles estão juntos nisso eles estão juntos para que você acredite que você como povo você tem poder então no liberal lá o cara vai acreditar não é só você votar é só você votar que é o que eu chamo de no Brasil de direita 1% é só você votar era só a gente ter conseguido mais 1% que a gente venceria o genocida que a gente venceria o ladrão e botaria o genocida não, não cara se você tivesse conseguido 1% a mais de voto os caras iam ter conseguido 1% a mais de voto do outro lado tá a decisão sobre quem vai governar o Brasil não é sua nunca foi sua tá bom e também tem a tem também a maravilhosa direita debate né eu quero ver você eu quero ver você debater comigo né porque o que que é o que que é esse eu quero ver você debater comigo eu quero ver você debater comigo no fim das contas cara ele é a crença de que é possível adquirir poder político através do debate então você vai debater e você vai ver a melhor ideia possível e a melhor ideia vai ser implementada não não seu one cap burro o você pode ter a melhor ideia possível se as elites que o controlam não querem implementar essa ideia ela não vai ser implementada tá bom então não é questão de você vou achar a melhor ideia possível não aí você está sendo ingênuo aí você está sendo ingênuo de achar que as coisas se decidem através do diálogo que as coisas se decidem através da discussão da livre troca de ideias do marketplace of ideas e tal e não é só que anda junto com a direita 1% a direita 1% e a direita debate estão juntas não era só ter debatido um pouco mais que a gente teria conseguido mais 1% o 9 ganhou por 0,7 ganhou por 0,7 se a gente tivesse conseguido 1% a mais a gente olha se tu consegue dormir melhor pensando desse modo meu querido tudo bem tá tudo bem tá certo pessoal então era mais ou menos isso que eu tinha para falar por hoje eu acho que eu consegui expor as 4 ideias centrais aqui do pensamento do mosca no The Ruling Class rapidinho 4 ideias de novo de novo ideia número 1 distinção entre governantes e governados uma maioria desorganizada sempre perde de uma minoria organizada que seria a lei do mosca ponto ponto número 2 importante fórmula política que é a base legal moral na qual o poder da classe política repousa ideia número 3 estruturação hierárquica das elites em andares o andar mais alto é a elite que governa e o segundo andar é a elite que não governa andar alto seria o Xandão andar mais baixo seria o Gregório por exemplo e quarto nível a quarta ideia interessante é a ideia de que existem níveis civilizacionais onde as sociedades feudais são mais baixas e quanto mais complexo é uma sociedade mais burocrática ela tende a ser e nem toda sociedade burocrática é necessariamente boa a sociedade burocrática vai ser boa se ela consegue organizar e organizar-se a ponto de seguir regras e tal e aí no caso a sociedade se organizar a sociedade se organizar não é você não a sociedade se organizar e está falando em elites que as elites se organizem e tal então é mais uma lista que eu tinha para falar no próximo episódio se eu tiver tempo de ler essa semana e eu tenho tempo eu só não tenho vontade porque eu queria jogar DayZ mas se eu conseguir essa semana que vem a gente vai falar sobre o Pareto o Wilfredo Pareto Treatise of General Sociology tratado de 1916 tá bom então é isso meu bom valeu obrigado por quem chegou até aqui desculpe se eu estraguei seu dia e se eu dei uma redpill aí pra você mas infelizmente é isso gente valeu falou e até a próxima tchau